bota fogo, bota fogo, segundo melhor visitante do brasileirão, é minha gente, é, olha, parabéns para a torcida que compareceu mais uma vez na ressacada, com ingresso caro, quase 200 reais, bota imagem aí. Tiquinho Soares mais uma vez brilhando, fazendo o gol e ele elogiou a torcida, hein? Bota aí. Agradecer também aos nossos torcedores que vieram, estão fazendo a festa e domingo já tem mais um jogo, acho que é domingo. Olha, gente, vamos começar fazendo uma análise daquele pênalti. Quando você cai, qual é a primeira coisa que você faz? Botar a mão, né? Eu acho que qualquer ser humano faz isso, a não ser um João Bobo, né? O João Bobo cai assim. Pois bem, o cara caiu, botou a mão e a bola esbarrou no braço dele. Pênalti! Será que marcariam esse pênalti pra qualquer time? Será? Gente, tem alguma coisa muito errada com essa regra. Me desculpe, mas não dá, sabe? Foge a minha compreensão. Mas, enfim, levamos lá o primeiro gol, né? Já no início do jogo, nove minutos, se eu não me engano. O Botafogo jogou muito bem no primeiro tempo. Eu gostei, eu gostei. E aí veio aquele gol de empate com os nossos dois heróis, né? Os meus dois preferidos do time. Não escondo de ninguém isso, que pra mim, Cuesta e Marçal são os maiores craques desse time. E o Tiquinho, claro, mas eu sou... Mas os dois, cara, sabe o que acontece? Eles fazem a função deles, né? Que é defender, né? Que é ali trabalhar na defesa, marcar. E eles ainda fazem gol. Então, assim, eles realmente se superam. Então, olha, mais uma vez, aplausos pra eles. Parabéns. Segundo tempo, o Botafogo deu uma caída, tá? Teve substituição no intervalo. J-Cop, J-Cop, Mendes, né? Os pés de veludo, né? Segundo o John Texo, né? Não sei o que isso significa, mas explicaram, né? Parece que ele tem... Ele joga com maestria, não sei o quê. Pra mim, vai ser pés de veludo. E vamos combinar assim. Entrou, até fez uma boa ali, uma boa movimentação, quase fez um golzinho. Agora o Jefinho... Gente, o Jefinho joga demais, mas ele não sabe finalizar. Chega na hora, naquela hora do vamos ver, sabe? Quando você tá ficando com o cara ali, você acha que vai rolar, vem o cara, você tá esperando aquele beijo, o beijo não vem. É isso, o Jefinho. Então ele precisa melhorar nesse fundamento de finalização, porque ele perdeu duas grandes chances. O Botafogo podia ter matado o jogo ali, mas tudo bem, né? Acabou não fazendo falta, porque vencemos por 2x1, mais uma vez, irritando os anfitriões, né? Próximo jogo, ainda bem, né? Tudo bem que eu não vou, mas ainda bem que não é aqui, porque eu tô gostando mais dos resultados fora do que aqui. Contra o São Paulo, o São Paulo ganhou também agora, 2x1 do América Mineira de virada. Então, é isso. O time do Botafogo vai ficar dois dias lá em Florianópolis, depois vai direto pra São Paulo, ou seja, não vai mais passar no Rio de Janeiro. Então, eu desejo ótimo treino pra eles, ótima viagem, e vamos ganhar mais uma, e vamos lá, ó, porque o céu é o limite. Beijos e saudações, alvinegras. Jornalistas Felicidades. Jornalistasも irem mais uma, em disparos meus poporos. onde vai mais da r das giro, É o limite de vida, é o limite de продados. Amém.